Começou nesta quarta-feira a 17ª edição da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. A repórter Joyce Maffesoli está lá e traz os detalhes para a gente. O Paraty está em festa e respirando cultura. Até domingo serão realizadas mais de 100 atividades em diversos pontos da cidade. São exposições, shows, mesas literárias e até demonstrações de culinária. O homenageado deste ano é Euclides da Cunha. Sertões, uma das principais obras do Carioca, será mostrada de várias maneiras. A abertura oficial na noite desta quarta-feira foi marcada por uma mesa de discussão sobre a Guerra de Canudos, ocorrida no interior da Bahia entre 1893 e 1897. E teve um espetáculo logo após sobre o tema. Euclides da Cunha acompanhou o conflito fazendo a cobertura como jornalista. Glauber Rocha, o cineasta, também vai receber homenagem pelos 80 anos, que completaria em 2019. Grandes nomes da literatura passarão por Paraty e são esperadas para os cinco dias de evento mais de 26 mil pessoas. De Paraty, Joyce Maffesoli para o Leitura Dinâmica. Gr MG para o Leitura Dinâmica. E Datộceses da Cunha.